E aí galerinha, beleza? Olha só, aconteceu um imprevisto aí, uma coisa aí que infelizmente aconteceu, né? Então por isso que não entrou mais vídeo aí no canal aí essas três semanas aí, né? Eu posto um vídeo toda semana e essas três semanas aí aconteceu um problema. Aí sem mais delongas aí eu vou explicar o que é que aconteceu. O meu drone deu um problema, eu tenho um Phantom 4 Advanced, e ele deu um problema na bateria. Eu notei há um mês atrás aí que tava a parte de trás ali da bateria do encaixe ali, eu acho que tava esquentando e tava derretendo um pouquinho. Só que eu procurei vídeo aí no YouTube aí e achei que fosse normal, ou seja, achei que não tinha problema, né? Só que, porém, tinha problema sim. O que aconteceu? Eu fui colocar a bateria no drone e o drone não ligou. Eu tenho um drone há quase dois anos aí e o drone não ligou. Aí eu dei uma mexidinha ali e tal e ele ligou. Aí eu tirei a bateria, coloquei de novo e tal, continuou ligando. Aí eu peguei, fui fazer um teste, fui numa área assim mais livre, né? Mais aberta, sem casa e sem nada embaixo. Aí eu peguei a minha cadeirinha, calcei o óculos, num aplicativo LIT ali, né? O óculos VR Box. Sentei numa boa assim, ao mesmo tempo é triste e às vezes engraçado, né? Porque eu sentei, sentei na cadeirinha, calcei o óculos e fui fazer aquele voozinho, né? Aí eu tava fazendo um vídeo justamente pra pôr no canal, né? Achei um ponto estratégico assim e comecei a vir assim na minha direção. E fui vindo, fui vindo e tal, passando lambendo. É engraçado, né? E teve uma hora que eu tive uma perca de sinal. Aí eu peguei e subi o drone, né? Ou seja, subi o drone pra voltar o sinal pra mim, né? E nessa subida, eu olhando ali no... Eu com o óculos VR Box, né? O aplicativo LIT. Olhando a imagem, aí subi o drone e a imagem voltou pra mim. E nessa subida, eu olhando assim e vim vindo, né? Eu com o controle na mão e vim vindo em minha direção assim. E daqui a pouco a imagem congelou. A imagem congelou e eu com o stick pra frente e a imagem no mesmo lugar. Eu pensei comigo, pô, perdi o meu dronezinho, né? Aí na hora já fiquei assim, bem agoniado assim, né? Já tirei o óculos assim e continuei com o stick pra frente e tentando ver o drone, né? Ou escutar o barulho do drone. E não aparecia nada, não aparecia nada. Eu pensei, opa, aí já desliguei o rádio, já tirei o óculos, embarquei dentro do carro e fui atrás do drone, né? Aí eu pensei, só pode ter caído. E dito e feito, né? Caiu o drone. Tava uns 40 metros de altura por aí. Mas pela queda, pela altura que tava, até não aconteceu muita coisa. A hora que eu cheguei, eu via assim, o drone tava de perna pra cima, o drone tava aqui. O gimbal, eu acho que tava uns 3 metros longe, mais ou menos. Ou seja, o que aconteceu foi o gimbal. Quebrou o braço ali atrás ali e o cabo flat. Mas aparentemente, o gimbal mesmo, não aconteceu nada. O motor do gimbal ali, aparentemente, tá tudo correto. Até quem indicou pra mim, pra mim arrumar o drone, foi o Vanzant. Eu conversei com os caras já, o drone já foi mandado. Então, eu creio que daqui uma semana já tá de volta aí. E vai continuar os videozinhos aí no canal aí. Então, pra quem não é inscrito aí, se inscreve no canal. Quem tá chegando agora aí, se inscreve no canal. Um videozinho toda semana aí, voltado, padrone aí. E quem já é inscrito aí, eu agradeço aí de coração aí. E não esquece de deixar aquele like. Eu agradeço mesmo os 1.100 inscritos que estão no canal aí. Obrigado de coração, um abração aí. E um beijão no coração de todos aí. Tchau, tchau.